Saiu o novo trailer de Garten of Bambam 6 E eu não acredito no que eu vi pessoal Meu nome é Nascal Branco e se vocês não sabem Tô voltando a trazer vídeos longos pro Youtube E dessa vez com um pequeno resumo de Garten of Bambam 6, o trailer oficial Então já se inscreve no canal e deixa o like Então vamos pro vídeo Então pessoal, como vocês sabem eu faço conteúdo aqui no Youtube E é óbvio que eu não poderia deixar de fora o trailer de Garten of Bambam 6 Porque gerou muito hype e algumas pessoas me pediram Então, vou começar a explicar pra vocês que o trailer já começa mostrando os pequenininhos correndo Uns bonequinhos de massinha correndo E uns ambientes estranhos dentro da creche do Garten of Bambam Que é como se fossem casas dentro da creche, um negócio todo estranho Tem um momento aí bem breve que é uma perseguição que mostra dos pequenininhos correndo atrás do protagonista Tem outras partes que mostram um hospital Algumas áreas mais industriais, como posso dizer Além de que tem uma parte que mostra alguns brinquedos caindo E de vez em quando alguns personagens brilhando no escuro, sabe? Pra ser defeito Tem algumas partes que parecem que tem um quarto Vai ser algo muito enigmático, eu não sei o que vai ser isso Tem outras partes que parecem que é do lado de fora, mas é do lado de dentro Inclusive o Jester tá ali atrás Tem outra parte que também parece com uma casa É algo muito estranho desses Tipo assim, é estranho demais Tem outra área que mostra o Upila, monstrão, mini Upila Agora que ele é grandão, o Capiru Tasco E no finalzinho do trailer, essa mostra dos personagens Até agora, nenhum personagem novo aparece nesse quadro Que eu acho que é verdade pra esconder E o melhor de tudo Uma aranha azul Ou seja, o Neb Neb ficou do Capiroto E vai tentar matar a gente Então, sobre o dato do lançamento Eu não tenho nenhuma data Eles não revelaram, não tem vazamento Eles não falam com ninguém No Discord, eu não sei se eles falam com o povo Não sei o que Eles não escutam ninguém E fica difícil de saber, pessoal Mas é só isso, pessoal Só isso que tem pra hoje Se vocês gostaram, deixa o like E se inscreve no canal E até a próxima